Cuca de leite condensado, bolo de farofa ou cuca de creme. São muitos nomes para descrever essa delícia que eu vou ensinar para vocês hoje. Uma receita que faz muito sucesso aqui em casa. Então a gente começa fazendo o creme. Numa panela fora do fogo mesmo, a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Vamos misturar tudo aqui e depois levar ao fogo. Duas gemas de ovo, aqui por ser ovo caipira ele é bem mais amarelinho. Uma colher de chá de açúcar baunilha, se você quiser também pode substituir pela baunilha que é a essência. A mesma medida de leite condensado de leite normal. Agora eu vou colocar uma colher de trigo, de farinha de trigo. Eu vou dissolver um pouquinho no leite para colocar aqui junto para ele não ficar embolorado. E por último eu vou colocar aqui também 200 ml de creme de leite. Agora a gente pega essa mistura, leva ao fogo, mexendo sempre bem para desmanchar e misturar bem os ingredientes. E aqui não tem muito segredo, é deixar ferver e já vai estar pronto esse creme. Quando eu coloquei os ingredientes eu acabei esquecendo de colocar uma pitada de sal. Na verdade aqui em casa a gente coloca em todo que é receita doce, né? A gente sempre coloca um pouquinho de sal para quebrar aquele doce forte, né? E o nosso creme já levantou fervura e está quase pronto. Ele não é um creme muito firme, como vocês podem ver aqui, ó. Depois que levanta a fervura a gente deixa mais uns 3 minutinhos fervendo, só para pegar a consistência. A gente vai levar para esfriar. Enquanto isso a gente vai fazer a farofa. Para a farofa a gente vai usar 3 xícaras de farinha de trigo, que eu já peneirei antes, né? 1 xícara e meia de açúcar. 1 colher de fermento químico, né? Que é o fermento para bolo. 1 pitadinha de sal também, né? Para tirar o doce. A gente faz uma cavidade aqui no meio. Vamos colocar 1 ovo. E 3 colheres de sopa de manteiga. E agora não tem outro jeito, né? Mão na farofa. Misturar isso aqui tudo bem. Farofa pronta, creme frio. Agora é hora de fazer a montagem. Olha só como fica a consistência da farofa. A gente vai colocar metade da farofa no fundo da forma. Fazendo uma camada bem boa. E essa farofa do fundo, no fim, vai acabar funcionando como uma massa também. Agora colocamos o creme, que já está bem friozinho. E para concluir, o restante da farofa. Agora a gente vai levar essa cuca ao forno já pré-aquecido em mais ou menos 200 graus por uns 30 a 40 minutos. Vai depender do teu forno. Mas é até que você vê que a farofa está bem douradinha. E eu vou mostrar para vocês aqui como fica a consistência dela. Ela não está bem geladinha ainda. Depois ela fica um pouquinho mais firme. Mas já dá para provar. Olha só que coisa mais linda.